Honoreful Este se pomper no vume Esse aqui-tá vendo! Esse aquies aqui Esse é meu almoço Né? Nutritivo ou para carasl Assim cenoura que se cuide Porque isso aqui é a nova revolução meu amiguinho Você não quer mais passar fome Mesmo assim naquele ambiente De uma dieta de colisão Não pode dispensar Por que deliciosos O álcool de bronca Para poder divim Para ver a sua caramba Nossa essa Essa... Essa não Essa não É, né Essa não NÃO Galera, beleza Aqui quem tá falando é o Pig Dessa vez, velho, eu vou trazer aqui um vídeo com vocês Mais uma vez, contando relatos sobre minha linda e maravilhosa vida Pois é, como vocês sabem Eu não sou um garoto muito anormal Não só pela minha fiura espetacular Assim, né, pela minha fiura que é monumental Tipo, você tá de longe, a 5km daqui Você pode ver minha fiura de longe Ou talvez pelo meu bapho de leão Mas não é aquele leão que é bonito, sabe Não, é aquele leão isolado Feio, jogado no lixo Já falei isolado? É, aquele leão escorraxado Não, também não é por causa dos meus dentes gigantescos Que são piores do que o de um coelho Ou de baba esponja, ou de qualquer pessoa Pior que o de um mendigo pode ser Ah, tá bom, não, não é por causa disso E sim também porque eu sou um muito inteligente Eu me considero uma pessoa muito excepcional, mano Porque assim, não é todo mundo que consegue com 12 anos Conseguir manter uma rotina de escola E de YouTube, e eu consegui ainda passar adiante Ah, meu Deus do céu Eu tenho muito problema Fala, galera, beleza? O que que tá falando é o Pig? Dessa vez, finalmente começando o vídeo E dessa vez, velho, eu vou fazer um vídeo falando sobre o final de ano Não, esse não é o final de ano, aquele em que você fica na sua casa Naquela festa sem graça Com a sua tia que faz uma comida muito ruim A comida da sua mãe, então, nem se fala Aquele pavê que é só pra ver, né? Porque pra comer você passa mal, vai pra ir no hospital Aquele peru mal friso, mal assado O peru cru que tá piando na mesa, tá ligado? E é isso daí, mano Graças a Deus, a minha ceia nunca é assim Minha ceia é sempre uma ceia maravilhosa Repleto de familiares que eu amo demais, com certeza A comida da minha mãe, a comida da minha mãe É uma coisa que nem se fala É uma comida espetacular Esplendorosa, sabe? Uma comida, assim, excepcional, certo? Porque, assim, até o Anthony Bourdain Aqueles chefes de alta classe Têm inveja dela Pois é, minha mãe, os caras lá Os chefes das paradas da UE lá Deve ter perdido com a minha mãe Então, mano, vamos começar aqui falando sobre os tipos de alunos Que a gente tem no final do ano na escola A começar pelos alunos que já são nerds Que já passaram desde o primeiro bimestre E que tão literalmente cagando pra aula Porque você tá na aula dando matéria Tipo, todo Bom, então, classe Quer dizer, assim, 5 mais 5 É igual a... Tá legal, pivete? Quem foi que tá com isso na minha cabeça? Então, já que eu passei de ano, né? Eu já vou logo pra Disney Maneiro também Já tô indo lá, mano Já até reservei desde o começo do ano já Porque essa é a minha equação Nossa, eu também Vou lá ver o Bic Nossa, é muito top, né, tipo? Ó, tô dando aula aqui, mano Não, não sei se não tá vendo, não Existe alguma coisa, gente? Ah, deve estar falando de matéria Mas a gente já passou de ano Então, beleza Tem os alunos mais ou menos Que, tipo assim No caso, eles, assim Eles cheiram a nota boa e tal Eles não sabem se passaram Não sabem se não passaram Só sabem que se eles passaram Eles vão pra Disney E que se não passar Toma um coro dos pais E eu era, no caso, esses alunos Por hoje eu tô tão grande e bom Deu o santo assim Que eu sempre, assim Toda noite, eu rezo pra ele Eu consegui passar de ano Todos os anos Nunca repeti até hoje Tô no sétimo agora Quer dizer, eu tava no sexto esse ano Já posso me considerar no sétimo Nossa, ufa E tem aqueles alunos do fundão Que é a turma com quem eu sou mais parte É a turma mais engraçada Que fica o ano inteiro Zoando e cagando pra aula E no final do ano Eles viram nerd É tipo assim Os nerds, no caso Eles são todos comportadinhos Durante o ano Não Os nerds são comportadinhos Durante o ano E no quarto bimestre Eles ficam todos cagando Fazendo um monte de besteira Mas com os, assim Os esquecidos Os relaxados É meio que o contrário, né Eles, tipo Se comportam mal o ano inteiro E no final do ano Eles querem conquistar a confiança do professor Por isso, então Que eles fazem Meu Que se comportam, é claro, né Porque, pô Não sei o que ele ia fazer besteira mais Tá ligado O maluco nem passou de ano Mas é que ele faz besteira E agora vamos começar Curiosidades, né Assim, no final do ano, né No final do ano, mano Todo professor é sempre mais legal Quer dizer Menos que ele seja o professor ranzinza Se for aquele professor ranzinza Ele vai tá igual Ele tá o meu ano inteiro Ranzinza, claro Se for um professor legal Tipo os meus, por exemplo Eles vão tá comemorando Falando assim Não, eu tô muito feliz Porque eu vou ver vocês ano que vem E ou então Alguns podem usar até mesmo assim Aqui, Felipinha Toma sua nota Te vejo ano que vem E outros podem tá mais pra ti Bom, então Bom dia, classe Já acabou o ano Já acabou as provas Não tem matéria Mas eu tenho que dar matéria pra vocês Porque eu sou muito mal Então hoje vocês vão me fazer 50 contas No caderno de matemática Porque a aula de matemática Seus otários Se você quer ser no caderno de português B Pois é, sempre tem os diversos tipos de professor Sem falar também nas tiazinhas, mano As tiazinhas são as mais legais As tiazinhas são as mais legais Porque elas zoanem inteiro São zoeiras, tá ligado Fazem vista grossa E tudo mais Claro que sempre tem as tiazinhas chatas Que são as que deduram mais A maioria delas são legais E que não fazem nada Não deduram Então é isso aí Enfim, manos Esse daí foi um vídeo realmente Pra vocês não gostaram Eu sei que eu prometi pra vocês, cara Que eu ia trazer um vídeo todo dia Só que tá muito puxado pra mim Trazer um vídeo todo dia Então eu vou trazer de dois em dois dias mesmo Não esquece de me seguir Nas minhas redes sociais Meu Twitter Meu Instagram Meu Facebook Eu sempre aviso quando sai vídeo novo lá Então se a gente chegar em 10 curtidas Até o final dessa semana Eu faço um sorteio De uma intro animada de Minecraft Tô zoando, óbvio, né Tipo, não sei nem fazer intro normal O que é fazer de Minecraft Meu Snapchat Que eu não entro muito lá Já falei Eu uso mais pra vocês poderem me enviar vídeos E tudo mais E meu Musical.ly Que eu tô postando Musical.ly quase todo dia Tipo assim, de vez em quando eu me esqueço Porque não dá tempo de gravar a Musical.ly Mas eu tô tentando botar todo dia lá Mas é isso daí Falou Não sai daí que eu vou recarregar aqui minha arma Pra poder tirar na câmera Porque agora eu vou fazer isso todo Ah, moleque Falou Tchau 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 Tchau